Isso aí gente, olha o tempo já acabou, eu tenho um minuto para acabar esse programa com vocês, para a gente poder ouvir a nossa música, mas eu queria assim, o que é que a gente vai deixar, qual é a atitude mais importante para poder ajudar os adolescentes a lidarem com as perdas e com as percepções? Eu acho que o mais importante é acolher, estar presente na vida do filho ou do adolescente e acolher e estar disposto, disponível para ouvir e para falar, entender que é uma fase de mudança, é uma fase de transição, compreender isso e oferecer um contorno para que ele consiga desenvolver a sua própria identidade, sua própria personalidade e se construir aí num adulto saudável e funcionário. Não pode ter medo de dar limite, de estabelecer o contorno, isso é fundamental. Ela já falou praticamente tudo, mas eu vou refrisar a questão do diálogo. Eu acho o diálogo fundamental, conversar, esclarecer, não esperar só que venha, mas que se abra e converse com essa criança. Então, o diálogo, o acolhimento, o amor apresenta. Vânia, e tem uma coisa assim, vamos deixar claro que diálogo é uma pista de mão dupla. A gente fala e ouve, ouve o ponto de vista e não só impõe o nosso ponto de vista e quer respostar o nosso ponto de vista. Exatamente por isso, porque às vezes a gente só fala e não quer ouvir. É isso aí. Mão dupla, ouvir, ouvir de verdade. Não é meu modo de algo, né? Isso aí. Eu acredito que o resumo é a essência da Bíblia, a essência da palavra de Deus. Tudo se resume no amor. Se você tem carinho, se você tem amor por essa criatura que Deus deu para você cuidar, nós somos mordomos dos nossos filhos. Então, Deus nos deu para criá-los e que possamos criá-los da melhor maneira possível, que possamos amá-los, porque foi o Senhor que entregou esse presente, independente de ser um filho biológico ou não, é um presente de Deus. Um filho é um presente de Deus. Que possamos pedir a Deus sabedoria para poder criar esses adolescentes, para que possam ser adultos, saudáveis e filhos de Deus, como Deus planejou. Ame seu filho. É isso aí. Aí eu recomendo, nessa hora, ir lá em Coríntios 13 e aprender o que é o amor, né? Porque o amor, ele tem várias vertentes, ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, ele respeita o outro, tem um monte de características que a gente tem que aprender. E tem que ir lá em Coríntios 13. E olha, essa semana eu aprendi uma coisa, ouvi uma frase que ela tem assim, enchido o meu coração. O adolescente, o ser humano, a frase foi para o ser humano, mas eu vou trazer para o adolescente. Ser humano, adolescente, fora da presença de Deus, ele é, ele se torna perigoso. Ele se torna perigoso. Então, que nós possamos manter os nossos adolescentes na presença de Deus. Muitíssimo obrigada, queridas, pela possibilidade dessa reflexão aqui, tá bom? Obrigadíssima. Obrigada a você também, que está em casa e participou conosco, está dado o recado. E terminamos o programa, como sempre, com boa música. E quem canta para a gente hoje é o Alain Aloysio, que nos abençoa. Contigo, meu amor, obrigadíssima por estar aqui. Alain Aloysio Desce fogo e poder, queima o meu coração, faz essa dor ficar em cinza. Desce fogo e poder, queima o meu coração, eu quero ser bem como antes. Desce fogo e poder, queima o meu coração, eu quero ser bem-vindo. Desce fogo e poder, queima o meu coração, eu quero ser bem-vindo. Vai queimar os filhos teus, que lutam contra a minha vida. Vai mandar o mal embora, vai mudar a minha história. Siga em frente sem olhar atrás Esse fogo está descendo aqui no meio dos irmãos E quem estiver ligado vai saltar da unção E se tiver pecado o fogo vai queimar Esse fogo é pra queimar angústia e queimar todos os anos nunca em você Adore sim, exalte sim, tenha fé pois o milagre vai acontecer Adore sim, adore sim, exalta o Deus de fogo que está aqui E trouxe uma resposta de oração que você deu te pedir Adore sim, adore sim, exalta o Deus de fogo que está aqui E trouxe uma resposta de oração que você tanto pediu Pode andar no fogo, não vai se queimar Ande sobre as águas, não vai afogar Pode ir à festa, comemorar O teu Deus é Deus de fogo, Ele é Deus de você Levante as suas mãos, você não perdeu Você está com cara de alguém que já venceu Os teus inimigos vão ter que ver Que o teu Deus é Deus de fogo É Deus de poder Desce fogo e poder O teu Deus é Deus de você Ele é Deus de você Ele é Deus de você Desce fogo e poder Queima o meu coração Faz essa dor ficar em cinza Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim